12 horas e 10 minutinhos chegou aquele momento das dicas do site de cupom de desconto que está bombando na cidade e todo dia tem uma promoção muito legal pra você que tem do outro lado quem traz detalhes pra gente é Thaís Thaís fala aí olá pra você que adora um desconto olha o dia das crianças já passou mas ainda dá tempo de se divertir o nenê parque show fica no estacionamento do estúdio 5 está com duas ofertas imperdíveis no economiza manaos ponto com ponto br dois passaportes para brincar em todos os brinquedos do nenê parque de 30 por 25 reais brincar nunca foi tão legal na verdade e você ainda pode aproveitar essa oferta do nenê parque no bairro são josé então você já sabe diversão garantida e com desconto só no economiza manaos ponto com um ponto br tchau tchau e até o próximo minuto economiza obrigada Thaís olha só gente 12 horas e 11 minutinhos vamos continuar com a nossa ronda policial uma embarcação com drogas e pescado foi apreendida pela polícia na manhã de ontem no porto da manaos moderna o barco vinha de tefé quem traz as informações pra gente ao nosso repórter fred rocha e o repórter cinematográfico valfran no barco foram encontrados 65 quilos de drogas dois adolescentes que estavam com os entorpecentes foram levados para a delegacia a embarcação antônio nunes vinha de tefé a polícia acredita que a droga encontrada seja maconha do tipo skunk investiga se o dono do barco sabia sobre o transporte dos entorpecentes o detalhe que essa história não para por aí depois desta apreensão a dema delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente também encontrou pescado irregular foram apreendidos uma tonelada e 300 quilos de pirarucu os peixes tiveram a documentação falsificada segundo a polícia uma ação com o ibama verificamos que os documentos não foram expedidos pelo ibama portanto o pescado foi considerado ilegal a documentação era falsa isso a documentação era falsa e o pirarucu é um pescado que que permanece no defeso durante o ano inteiro o responsável pelo pescado almir correia foi levado para a delegacia e vai responder em liberdade os peixes serão doados para duas instituições de caridade e que entreguem rápido para não perder o peixe infelizmente a gente vê aí o que as pessoas não respeitam o meio ambiente trazem esse prejuízo todo a gente a gente nós somos destruidores é por isso que existe leis ambientais porque nós somos destruidores porque se a gente não tomar cuidado se a legislação não tomar cuidado o ser humano acaba com tudo porque pescado ilegal significa que está pescando o peixe na época do defeso na época que ele está procriando na época que ele está tentando é por é trazer mais peixe para o mundo ea gente fica aí acabando com isso e acabando com o pescado é por isso que tem muito animal que já entrou em extinção fora essa droga toda que também foi apreendida né quem vai trazer os detalhes porque a polícia hoje apresentou os envolvidos nessa apreensão de drogas e pescado ilegal nessa embarcação que você está acompanhando aí com o fred rocha e hoje foi a apresentação desses envolvidos a delegacia traz pra gente as informações que foi lá acompanhar foi o bruno fonseca é ele que traz os detalhes na tela bruno marcia o que é isso aqui são sessenta e um tabletes de maconha do tipo skunk e aqui também tem uma arma com uma duas três quatro munições a gente vê aqui marcia uma ação conjunta da polícia que conseguiu apreender na manhã deste domingo no porto de manaus toda essa droga juntando tudo são sessenta e cinco de são sessenta e cinco quilos de droga do maconha tipo skunk essa droga estava no porão de uma embarcação que foi é que a polícia conseguiu chegar até essa droga através de denúncia mas durante a abordagem a polícia conseguiu também chegar em dois jovens de dezessete anos e com eles chamas três quilos de maconha mas segundo a polícia também essa droga aqui não pertence aos menores não pertence aos menores a polícia continua trabalhando ainda na investigação para achar aí o dono dessa droga de origem lá de tabatinga da tríplice fronteira ali na região de tríplice fronteira a gente vai conversar aqui com o doutor guilherme torres ele que é o diretor do DRCO doutor essa ação conjunta aí conseguiu né pegar toda essa droga então os menores não são donos dessa droga já é comprovado sim é comprovado os menores foram foram apreendidos eles tiveram a infelicidade de estar no local errado e na hora errada então eles não eram alvos principais mas na fiscalização que foi feita eles foram apreendidos nessa conduta ilícita foi feito a apreensão foi lavrado alto de apreensão encaminhado para o local devido é o que a gente tem que entender é que o combate ao tráfico de drogas em razão da fragilidade da fronteira tem se tornando cada vez mais difícil então é interessante e é importante nós nós reunimos e entendemos que a gente tem que juntar e unir os departamentos e a secretaria de inteligência então foi possível lograr êxito eu acredito que vamos conseguir mais ainda com essa nova forma de trabalhar foi muito mais fácil é todo mundo tem o mesmo perfil de atuação são departamentos aí e o trabalho de de inteligência então nós vamos apertar essa essa rota no rio mas não podemos subir para a fronteira porque não é atribuição da da polícia civil mas isso tem causado a carência de fiscalização nas fronteiras por falta de incentivo do governo federal faz com que o governo estado amazonas especialmente a secretaria de segurança pública é tem um enorme prejuízo porque a droga está avaliada em 250 mil é isso 260 né 260 mil reais essa droga está avaliada viu então é essa droga um quilo de droga que chega numa uma bocada ela é transformada em várias trouxinhas e essas trouxinhas são revendidas e naquela área que tem pessoas de bem também não é só bocada começa a movimentar todo tipo de criminoso é viciados é ladrões que que vão roubar celulares muitas vezes para poder trocar por droga então esse tráfico doméstico incomoda muito a sociedade incomoda muito aquela comunidade que é isso que a gente tem é é combatido para evitar também os outros crimes como roubo etc agora doutor você já suspeita de quem seja essa droga sim nós nós temos aí a gente tem um momento exato para fazer a abordagem e nesse infelizmente nós não conseguimos prender aí o fornecedor e o recebedor mas nós temos um inquérito instaurado de 30 dias para conclusão e no decorrer nós vamos conseguir identificar e se preciso for pedir a preventiva mas então muito obrigado doutor guilherme torres da ds ó a gente está vendo aqui ó marcia as malas né de onde estavam as drogas né já era caiu a mala caiu viu já era não tem mais a mala vai poder agora levar roupa né marcia a gente fica aqui com mais um uma notícia né do prejuízo do tráfico de drogas aqui na cidade de foi um prejuízo do tráfico de drogas que a gente espera que que aconteça sempre todo dia até o pessoal resolver mudar de ramo quando todo mundo resolver mudar de ramo deixar de ser traficante aí não tem mais prejuízo tráfico né só tem coisa boa para a sociedade e se deus quiser um dia a gente não vai ver uma sociedade assim sem tráfico sem drogas sem crime 12 18 a gente vai para o intervalo mas daqui a pouquinho vai ter bolo da vovó tereza que agora não é só mais alô e bolo da vovó tereza não é bolo da vovó bolo da vovó tereza primeira casa de bolo caseiro da cidade fica ligado você que tem do outro lado e continua ligando para a gente para participar do nosso agora premiado de hoje você que está mandando foto para o nosso whatsapp olha você aí olha aí você aí um grande beijo para todo mundo que acompanha o programa pelo whatsapp a gente vai para o intervalo volta já já e aí e aí